Parecia que tinha sido um ano mágico. Um ano de sorte, sabe? Onde tudo estava dando certo. A Dani estava bem na carreira. Não estou gravando, não. Claro que estou. Eu estava fazendo a minha primeira novela solo às nove, tinha voltado para a Globo. A vida parecia assim, uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. A vida do Brasil virava em torno da novela das oito. A semana final de uma novela parava o país. De repente, ela começou a ser chamada namoradinha do Brasil. Houve toda uma repercussão muito grande em torno do nome dela. Ela estava no auge, né? A Dani tinha uma coisa de quem estava se preparando para ser uma coisa bem grande na profissão. Hoje ela seria uma tremenda de uma estrela. Não deu tempo, infelizmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.